Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre family E quem sabe me dizer o que é family? Family que é família Então, em qualquer país do mundo, nos dias de hoje, nós temos vários tipos de family E qual que é o primeiro tipo de family que a gente conhece? É o traditional family, que é a família tradicional, aquela família que a gente conhece Aquele modelo que a gente conhece há muitos e muitos anos E quais seriam então os family members or os relatives? Quem são os relatives? Os relatives são os parentes Que além da nossa família, da nossa casa, tem os outros parentes mais próximos Então são os relatives Relatives, que são os parentes Percebam que em inglês, relatives é uma palavrinha falsa Ela parece ser uma coisa, mas é outra Assim como parents Parents O parents, todo mundo deve achar que são os parentes, mas na verdade não são Os parents são os nossos pais Então, nós começamos a nossa família com os grandparents Grandparents, que são os nossos avós Para os grandparents, nós temos a grandmother Grandmother, que é a avó Or a grandma Grandma, que é o jeito mais carinhoso Então, a vovó E nós temos o grandfather Grandfather, que é o avô E nós também podemos falar de uma forma mais carinhosa Que é o grandpa Grandpa, que é o vovô Além dos grandparents, então nós temos os parents Os parents, que são a mother Mother, que é a mãe Or a mom Mom, que é a mamãe E nós temos o father Father, que é o pai Ou nós podemos dizer também dad Dad, que é o papai E aí nós temos os filhos, que são as children Children, que são as crianças Então, como children, nós temos daughter Daughter, que é a filha E son, son, que é o filho E além dessa família mais resumida Que é a nossa família mais próxima Nós temos também a aunt Aunt, que é a nossa tia E o uncle Uncle, que é o tio E os filhos deles, que são nossos cousins Cousins, que são primos ou primas Além da traditional family Que é essa família mais próxima Nós temos uma que nós chamamos de step family Step family Que é a nossa modern family Modern family O que seria então essa step family Or modern family É a família mais moderna Que sai um pouquinho dos padrões Tradicionais Que seria composta então Pelos steps Steps Que são step mother Step mother, que é a madrasta Step father, step father, que é o padrasto E o step son Step son, que é o enteado E a step daughter Step daughter, que é a enteada Além dessa família mais moderninha Nós temos também aquela família Que nós adquirimos Ao nos casarmos com alguém Então, aquela família Que vem por meio do nosso husband Husband Que é o nosso marido Ou a família que vem através da nossa wife Wife Que é a esposa Também passa a ser a nossa família E nós chamamos eles de in-laws In-laws Então, quem seria os in-laws Principalmente a mother-in-law Mother-in-law, que é a sogra O father-in-law Father-in-law, que é o sogro O brother-in-law Brother-in-law, que é o nosso cunhado E a sister-in-law Sister-in-law, que é a cunhada É claro que todos os outros membros da família Também podem ser falados de in-law Tá? Mas os mais comuns são esses mesmo E é óbvio também, gente Que nós temos vários outros tipos de família Hoje em dia Nós temos famílias De laços afetivos Famílias Enfim, vários tipos Que nós vamos falar, então, em um outro vídeo Ok? O que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Vocês gostaram? Então, quem gostou Dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Que é o Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Lá no YouTube Lá no nosso canal Você pode deixar uma pergunta Você pode deixar uma sugestão De um vídeo que você quer assistir Ou mesmo um comentário Se você está gostando ou não dos vídeos E no Facebook Nós temos a nossa página oficial Que também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Dá uma passadinha lá na nossa página E dá um like Que você vai ficar por dentro de todas as novidades Ok? Bye, guys! Tchau, pessoal!